Falar de coisa boa, porque meu amigo Eder da Jampa Imobiliária está aqui no estúdio comigo para falar sobre facilidade, sobre o sonho da casa própria. Aliás, Eder, sobre a realização desse sonho, né? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite. Olha aí a chave da casa própria. Manda a chave para mim. Boa noite, querida Paraíba. Eu, Eder da Jampa, estou aqui para ajudar você a sair de vez do aluguel, a realização da casa própria. Imaginei você comprar o seu lindo apartamento com a entrada a zero, toda a documentação inclusa, a primeira parceirinha só daqui a seis meses. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal e a sua carta de crédito é feita agora. Então, você que tem entre 18 e 50 anos e ainda não tem imóvel no seu nome, manda a sua documentação agora. Olha aí o telefone dos nossos corretores. 9-861-5553 ou 9-9825-5553. Agora! Tem gente para atender. Até às 8 horas. A fábrica de sonhos não para. 9-861-5553 ou 9-9825-5553. Eu estou aqui para mostrar que você pode, que você consegue sair de vez do aluguel e comprar o seu lindo apartamento. Não perde essa grande oportunidade que é de sair de vez do aluguel. A Jampa Imobiliária está no Gás, em frente à Caixa Econômica Federal e no Valentina, ao lado do City Park. Funcionando de domingo a domingo. Sabe por quê? Porque com sonhos, carinho, não se brinca. Vem para a Jampa! E aí, Eder, que manda uma mensagem no WhatsApp, amanhã vocês respondem, né? Imediatamente. É, mandou resposta imediata. Se for depois das 8, chega amanhã. Não tem problema. Respondemos imediatamente. 24 horas, João. Ah, gosta assim. Gosta assim. Valeu, Eder. Valeu, Carinho. Até segunda.